como aquele pai vendo o filho único, da mesma forma como nós começamos com o Silas, ele vendo toda a fortuna familiar e o filho já no final da sua adolescência, só usufruindo festas, baladas, escola nada, só irresponsabilidade, dívidas, baderna. Uma hora o pai ia buscá-lo na delegacia, outra hora alguém telefonava, olha, seu filho está embriagado, caído na rua. E aquele pai sofrido, dizendo, eu vou partir, porque a esposa já tinha partido. Ele se dedicara ao filho desde criança, vivera para isso. E precisava de alguém que administrasse, desse continuidade à família. E todas as advertências eram inócuas, o filho não absorvia, achava tolice do pai. E um dia o pai o chama e diz assim, olha para mim, eu estou me abeirando do momento da morte. E eu sei, eu sei, que você vai se arrepender muito da escolha que você está fazendo nessa vida. Porque você não administra, você simplesmente destrói tudo. Então vai chegar o momento que nem o sólido patrimônio que nós temos será suficiente para manter tudo isso de pé. Há de chegar um dia em que os cobradores baterão nessa porta. Não bateram até agora, porque eu saio quitando. Mas eles baterão. E a justiça virá tomar tudo que foi construído com muito sacrifício. e eu vou te fazer um último pedido. E eu espero que esse tu atendas. O dia que isso acontecer, pegou uma chave, colocou na mão do filho e disse, eu quero que você vá a este lugar. O menino olhou a chave, já homem, mas eu não estou entendendo. No canto tal da nossa fazenda, eu mandei construir um celeiro. E nesse celeiro, eu pedi para construir uma forca. Se você chegar à ruína, lembre de mim. Não era isso que eu queria. Então, pela honra e pelo amor que eu te tenho, tenha uma atitude digna. Antes que tomem, se enfoque. Retire-se da vida para que não se arrependa terrivelmente depois. Que conselho! E tudo que o pai planejou aconteceu. Aquele rapaz que achava um absurdo, que ficou revoltado com essa sugestão do pai, naquele momento só conseguia pensar nisso. E aí ele correu para o celeiro. Os empregados já tinham ido embora, perderam todo o respeito, avisaram que a justiça estava vindo, tudo estava apenhorado, tudo seria tomado. Ele perderá tudo. Ele lembrou-se do celeiro. Com lágrimas nos olhos, pela primeira vez ele rodou a chave naquele cadeado. Abriu a porta e lá estava a forca. E a coragem. Ele olhava a forca e não tinha coragem. Mas lembrava-se do pai. Quando as vozes se aproximaram, num ímpeto, ele correu, pôs o laço em volta do pescoço e se atirou. Mas a forca fora, erguida com cálculos de amor, para não suportar o peso dele. E quando tudo desmoronou, cai sobre ele uma imensa fortuna em uma carta. Te conhecendo como eu conheço, apesar de todos os seus deslizes morais, eu tenho certeza que agora, as lágrimas encharcam o seu rosto. E você se arrepende dizendo, Ah, pai, se eu tivesse uma segunda chance. Aí está a sua segunda chance. Olha como é parecido conosco. Apesar dos nossos deslizes morais, aquilo que nos parece uma verdadeira forca, que é a existência biológica, todas as compressões psíquicas que nós passamos, são feitas com a medida certa, para que caindo no campo biológico, nós vejamos o bilhete de amor inserido na alma que o pai nos manda. Eu sei que neste momento, você está pedindo uma segunda chance. Com muito amor do seu pai, Deus. nasci e agora, agradeça e faça desta a sua melhor vida. Muita paz e muita gratidão.